Como levantar um caixa de forma rápida na internet pra você investir em tráfego pago e vender muito como afiliado? Se você tá começando agora, mas tem pouca grana pra investir no Google Ads, no Bing Ads ou no Facebook Ads, esse vídeo aqui é o vídeo que você tava precisando. Porque eu vou mostrar na tela do meu computador as melhores três estratégias, que na minha opinião são as melhores estratégias pra quem tá começando agora a levantar um dinheiro de forma orgânica na internet. E o melhor de tudo é que essas estratégias que eu escolhi pra gravar esse vídeo atendem os seguintes critérios. Vamos lá, primeiro, você não vai precisar investir nada, não vai precisar tirar dinheiro do seu bolso pra ter alguma venda, não, nada disso. Você também não vai precisar sair de casa procurando cliente, não, também não. E também o potencial de retorno é de curto, médio prazo. Então eu tenho certeza que pelo menos uma dessas três estratégias vai te atender perfeitamente. E lembrando, não são estratégias aleatórias que eu peguei por aí não, tá? São estratégias que realmente eu apliquei, validei, tive resultados e eu vou trazer aqui pra você nesse vídeo. Então bora lá. Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Olá, meu nome é Felipe de Paulo, hoje eu trabalho exclusivamente da internet. E eu já preciso ir dizendo que investir em tráfego pago, seja pra vender um produto como afiliado ou produtor, é fundamental se você quer trabalhar com a internet. Porque você paga essas ferramentas de tráfego, como o Google, o Facebook, e eles divulgam o seu produto para milhares de pessoas que estão utilizando aquela rede social. Então investir em tráfego pago para vender algum produto sempre vai ser mais rentável e escalável do que tentar estratégias de forma orgânica pra vender aquele mesmo produto. E no meu caso, há dois anos atrás, eu lembro que eu tinha um certo orçamento pra já começar com tráfego pago, né? Porque eu trabalhava de carteira assinada, então eu sempre pegava ali todo mês 300 reais pra investir em algum produto utilizando o Google Ads. Mas eu lembro que eu também queria alguma coisa em paralelo me trazendo retornos financeiros pra eu pegar todo esse valor e também investir mais ainda em tráfego pago. Então eu cheguei a fazer várias estratégias, várias mesmo, viu galera? Inclusive a maioria deram errado, mas três deram muito certo. E é exatamente essas três estratégias que eu vou trazer aqui pra você nesse vídeo. Então você já sabe, né? Já deixa seu dedo aí no like, vai me ajudar muito. E também se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever no meu canal. Muita gente tá falando aí nos comentários que o conteúdo dos meus vídeos nem tem em cursos pagos, né? Então eu fico muito feliz por conta disso. Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Agora, sem enrolação, bora pra tela do meu computador. Prontinho, galera! Já estamos aqui na tela do meu computador com o nosso mapa mental aberto pra eu mostrar pra vocês quais são essas melhores três estratégias para levantar caixa com custo zero. Obviamente existe várias estratégias, né pessoal? Mas eu selecionei as melhores que eu acho que fica mais acessível para qualquer pessoa. A primeira estratégia eu falo pra vocês que funciona muito, porque eu já fiz demais. É necessário uma certa constância pra você pegar os primeiros resultados, mas eu acho que é muito válido também você tá dando uma olhada. Que é vídeo review, né? Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar. Pra quem não sabe do que se trata, é quando a gente se afilinha a algum produto. Seja esse produto um produto físico ou um produto digital. E depois a gente faz um review, ou seja, faz um vídeo falando bem desse produto, publica esse vídeo no YouTube e coloca o nosso link de afiliado na descrição. Essa estratégia é sensacional. Então, por exemplo, tem esse produto aqui da Bripe. Ele é um produto físico, um produto encapsulado no nicho de emagrecimento. E aqui no YouTube tem várias pessoas fazendo um vídeo review sobre esse produto. O vídeo review, pessoal, você pode mostrar o seu rosto que passa mais credibilidade, né? Porque pessoas compram de pessoas. Então, quando você grava o seu rosto falando de um produto, você passa muito mais autoridade. Mas na época que eu fazia vídeo review, eu nunca mostrava meu rosto. Eu abria a página de vendas e com a página de vendas aberto, eu instalava um programinha que se chamava OBS Studio, que inclusive é o programa que eu tô usando agora pra gravar a tela do meu computador. Ele se chama OBS Studio. E com esse programinha instalado no seu computador, você consegue gravar a tela do seu computador e falar de fundo sobre o produto. Basicamente lendo aqui o que está na página de vendas. Então, pra essa estratégia, pessoal, é obrigatório um microfone, tá? Então, é necessário um microfone pra pelo menos sair a sua voz. Com a pena a sua voz de fundo já funciona muito bem. E na época que eu fazia, eu fazia dessa forma aqui. E essa estratégia funciona também, pessoal, porque toda pessoa, antes de comprar algum produto, seja um produto digital ou um produto físico, ela pesquisa se esse produto vale a pena, se esse produto é confiável. E geralmente ela faz essa pesquisa no YouTube. Aí se você tiver um vídeo quebrando todas essas objeções, dá muito certo. Então, dá uma olhada nesse programinha, pessoal, que é um programinha gratuito. Se chama VideoIQ. Eu recomendo vocês instalarem aí no navegador de vocês. E aqui a gente coloca uma palavra-chave. E o VideoIQ vai trazer como as pessoas estão digitando algo a respeito dessa palavra-chave no YouTube. Então, vamos colocar aqui o nome do Redofine Caps, pra gente ver como que as pessoas estão pesquisando no YouTube. Então, dá uma olhada aqui, pessoal, o que ele traz aqui pra gente. As pessoas estão pesquisando Redofine Caps Funciona, Redofine Caps Review, Redofine Caps Emagrece Mesmo. Tá vendo, pessoal? Então, são objeções que você pode gravar um vídeo quebrando cada uma dessa objeção, mostrando aqui a página de vendas ou mostrando o seu rosto aqui falando do produto. Ah, Felipe, mas não é falta de ética eu falar bem de um produto, sendo que eu não comprei aquele produto, sendo que eu não utilizei aquele produto? Na minha visão, eu acho que não tem nenhum problema. Mas, obviamente, vai de pessoa pra pessoa. Mas uma analogia que eu falo é o seguinte. O vendedor da Casas Bahia, ele não comprou aquela geladeira pra te vender aquela geladeira. Então, o que a gente tá fazendo aqui, de certa forma, é a mesma coisa. Mas você também não precisa ficar só preso em produtos físicos, produtos encapsulados. Você também consegue aplicar a mesma estratégia, porém falando de algum curso online. Então, a gente vem aqui na Hotmart, vamos pegar aqui um curso de exemplo na vitrine de produtos. E aqui dentro da Hotmart, a gente também consegue pegar algum produto para fazer algum review. Vamos pegar aqui algum curso de exemplo. Ó, vamos pegar isso aqui, ó, pessoal. Metadola, tá? Vamos pegar o nome desse produto, vamos passar lá no VideoIQ. Então, Metadola. E dá uma olhada aqui como que as pessoas estão buscando sobre esse produto no YouTube. Metadola funciona, ó, curso Metadola funciona, Metadola funciona. Tá vendo? Então, as pessoas têm essa objeção de saber se um produto funciona, se um produto é bom, antes de comprar. Então, você pode gravar um vídeo quebrando essas objeções e publicar no YouTube. Uma coisa que eu fazia que dava muito certo quando eu gravava algum vídeo review é o seguinte. No começo do vídeo e no final do vídeo, eu falava que as pessoas estavam pirateando o produto, vendendo em sites pirateados, vendendo em sites duvidosos. E eu falava que o link do site oficial tá na descrição pra ajudar ela a evitar esse tipo de golpe. Obviamente, não é uma mentira, tá, pessoal? Às vezes acontece isso. Tem pessoas de mau caráter que pegam o pote, colocam farinha dentro e vendem no Mercado Livre, vendem na Shopee. Então, eu falava isso no começo do vídeo e no final do vídeo e colocava lá na descrição, né? Então, quando a pessoa terminava de assistir o meu vídeo e caso ela realmente estivesse interessada em comprar o produto, provavelmente ela clicaria no meu link pra estar adquirindo o produto. E essa estratégia, pessoal, ela também não se limita apenas aqui no Brasil, não, tá? Você também consegue aplicar a mesma estratégia, porém falando bem de algum produto internacional para pessoas que falam outro idioma. E, obviamente, ganhar uma moeda cinco vezes mais forte do que o real. Então, você se afilia a algum desses produtos em plataformas internacionais, como aqui no caso da Buy Goods, como na Clickbank, Digistore, Maxweb. Tem várias plataformas internacionais que você faz seu cadastro, tem o seu link de afiliado e consegue aplicar a mesma estratégia. A parte mais trabalhosa nessa estratégia é que, se você não fala inglês, eu imagino que a maioria de vocês não fale inglês fluentemente, aí é necessário utilizar uma inteligência artificial para estar lendo todo o seu texto. Então, você elabora o seu texto em português, traduz para inglês e coloca para essa inteligência artificial ler para você. Então, você grava o vídeo em cima dessa leitura, né? Em cima da leitura da inteligência artificial. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos pegar aqui um produto de exemplo, vamos pegar isso aqui, ó, Prostadine. A gente pega o nome dele aqui, vamos vir aqui no YouTube e a gente vai colocar o nome do produto e review na frente. Dá uma olhada aqui, pessoal, o tanto de afiliado que está falando de um produto. A maioria estão mostrando o rosto também, mas vamos pegar algum aqui que não está mostrando o rosto. Aqui, ó, pessoal, um vídeo review sobre o Prostadine. A pessoa não fala inglês, mas gravou a tela da página de vendas com uma inteligência artificial de fundo. Vamos dar uma olhada. Tá vendo? Então, é basicamente a estratégia por trás. Ela é um pouco mais trabalhosa, mas funciona muito bem também. E aqui, ó, o pessoal que eu estava falando na descrição, você coloca seu link de afiliado. E, pessoal, antes de ir para a estratégia número 2, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que caso você opte em gravar algum vídeo review, eu recomendo muito que você estude a fundo estratégias de CEO. Para quem não sabe, são estratégias que a gente melhora o mecanismo de busca, facilitando a busca do usuário e deixando o seu vídeo logo aqui no topo, tá? Então, por exemplo, ó, eu digitei aqui em cima Prostadine Review e esses vídeos aqui estão com um CEO excelente, tá vendo? Porque a pessoa aplicou estratégias, então, aqui no título, colocando aqui na descrição. São várias coisas que você melhora o CEO do seu vídeo e a consequência disso é que você vende muito mais. Porque seu vídeo não fica abandonado, sem relevância. Quando você aplica estratégias de CEO, provavelmente você vai ter muito mais visualizações, então você consegue deixar o seu vídeo aqui no topo, tá? Eu vou estar deixando aqui na descrição e no card desse vídeo um vídeo que eu gravei ensinando essas estratégias de CEO. Foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal. O vídeo não está muito bom, eu confesso, mas tem todas as estratégias que eu aplicava na época e eu vou estar deixando aí para vocês. E a estratégia número 2 é muito legal também para quem está começando e quer levantar um certo caixa, que é afiliado TikTok. Calma, pessoal, o TikTok aqui a gente vai utilizar para trabalho, porque ela é uma rede social excelente no quesito de divulgação orgânica, então a gente consegue se afiliar em algum produto, seja um produto da Hotmart, um produto encapsulado, e dependendo, às vezes, pode até se afiliar em algum produto da AliExpress, da Shopee também, é super possível, e vocês vão aplicar a seguinte estratégia. Eu estou aqui dentro do TikTok, então vamos pegar aquele mesmo produto que a gente estava utilizando como exemplo aqui na Bripe, então a gente pega o nome do produto e a gente vai colocar aqui no TikTok. E dá uma olhada aqui, pessoal, o tanto de afiliado que tem falando bem desse produto e publicando no TikTok, né? Então são vídeos com 2.000 visualizações, 2.300 visualizações, 1.800, né? Então eu tenho certeza que cada um desses vídeos aqui está pelo menos fazendo uma venda ali por semana, uma venda a cada duas semanas. Parece pouco, tá, pessoal? Mas, por exemplo, se o comissionamento desse produto for de R$100, vamos dar uma olhada aqui. Ó, média de comissionamento de R$564, é claro, né? Se a pessoa levar seis potes, nove potes. Mas vamos supor que a pessoa leva um pote. Então dá, por exemplo, R$100 de comissionamento. Então se você fazer uma venda de R$100 por semana, já é muito legal para você já pegar esse retorno financeiro e investir em tráfego pago. Então essa estratégia aqui é muito válida também. Para fazer esse tipo de vídeo, tá, pessoal? É muito simples. Você pode aplicar aquela estratégia que eu te ensinei de gravar a tela da página de vendas. Ou se você quiser comprar o produto e mostrar o seu rosto falando bem daquele produto, também é muito válido, passa mais credibilidade. Mas é necessário investimento, né? Então não é tão interessante. Também é possível fazer algum vídeo simples utilizando o Canva. Você também pode fazer o download de algum desses vídeos aqui utilizando programinhas de download e meio que fazer uma adaptação no Canva também. Então o TikTok considera como se fosse um vídeo novo. Porque se você fazer um download desses vídeos aqui e publicar no TikTok, o seu vídeo não vai ter visualização. Porque o TikTok vai identificar que foi duplicado, tá? Mas quando você faz um download e modela esse vídeo no Canva, colocando alguma coisa do lado, colocando uma foto do lado, você passa para o TikTok, que é um novo vídeo. Então a chance de viralizar é muito grande. Aqui, pessoal, estou em outro exemplo, que é uma das minhas contas na época que eu aplicava essa estratégia. Eu não dei continuidade, como eu falei para vocês. Quando a gente faz tráfego pago, o retorno é mais escalável, é muito mais rentável, tá? Mas eu cheguei a aplicar essa estratégia e vocês conseguem ver que vale para todos os nichos. Então o nicho dessa conta minha do TikTok era no nicho de renda extra, onde eu publicava vários vídeos motivacionais e aqui na bio eu colocava um link de um e-book como afiliado. E esses vídeos motivacionais aqui eu fazia download, eu não vou conseguir abrir porque pode dar algum problema em relação ao direito autoral aqui no YouTube, mas basicamente eu fazia download de algum vídeo motivacional que estava viralizado no momento e lá no Canva eu colocava ele aqui no lado esquerdo e aqui no lado direito eu colocava alguma imagem do Google também para chamar a atenção e aqui em cima alguma descrição e dava muito certo. Alguns vídeos viralizavam, outros não. Então eu tinha que fazer essa estratégia todos os dias. Todos os dias eu publicava algum vídeo aqui no TikTok. Obviamente eu não fiquei milionário com essa estratégia, tá, pessoal? Mas eu consegui fazer algumas vendinhas. Se eu não me engano, essa conta aqui me rendeu algo por volta ali de 500 reais. Mas para quem está começando agora e quer ter um dinheirinho para estar investindo em tráfego pago, eu acho que é uma estratégia muito válida. É uma estratégia trabalhosa. Todo dia você precisa publicar vídeos. Às vezes três vídeos por dia também é interessante para dar mais relevância para a sua conta no TikTok, mas é uma estratégia muito válida também. E, pessoal, pelo motivo dessa estratégia ser trabalhosa, necessário publicar vídeos todos os dias, eu acabei parando pela falta de paciência mesmo. Então essa conta minha, eu fiquei fazendo isso por muito pouco tempo. Mas imagina se eu tivesse feito isso por três meses, seis meses, nove meses ou até mesmo um ano, né? Eu teria resultados muito maiores sem investir nada do meu bolso. E, pessoal, para finalizar nossa lista, a terceira estratégia é sensacional. Se eu tivesse com zero de caixa para estar investindo em tráfego pago, com certeza eu faria essa estratégia. Eu já falo também que pouquíssimas pessoas no Brasil estão aplicando essa estratégia, que é Google Meu Negócio. Pessoal, prestar serviços utilizando o Google Meu Negócio tem muito, mas muita demanda, tá? Para quem não sabe do que se trata, é o seguinte, várias empresas hoje em dia precisam ficar posicionadas na internet para vender o seu produto, para vender o seu serviço. Então, uma das opções que elas sempre levam em consideração é ficar posicionado no Google. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu preciso de uma dentista, eu vou no Google e digito o seguinte, dentista e o nome da minha cidade. Então, eu verifico lá as dentistas que estão aparecendo para mim para entrar em contato. Então, só para mostrar aqui para vocês, vamos contextualizar aqui no Google, eu vou digitar o seguinte, borracharia. E dá uma olhada no que aparece aqui para mim, pessoal. algumas borracharias com essas estrelas, com o endereço, com a rota, com a direção, né? Para eu saber a localização. Eu também posso clicar aqui em cima para ser direcionado para o WhatsApp. E essas borracharias só estão posicionadas aqui para mim porque elas estão aplicando o Google Meu Negócio ou alguém está prestando esse tipo de serviço para elas. E é o que você vai fazer, tá, pessoal? As empresas hoje em dia estão implorando para ficar posicionados dessa forma aqui no Google. Pode ser empresas grandes, pode ser empresas pequenas, médias, pode ser nutricionistas, dentistas, psicólogos. Você consegue aplicar essa estratégia para qualquer pessoa. E eu ia vender esse tipo de serviço algo por volta de 300 reais, 300, 400. Obviamente é necessário que você tenha um conhecimento do Google Meu Negócio, mas o ponto positivo disso é que tem vários e vários vídeos ensinando no YouTube de forma gratuita. Então você domina essa estratégia e vende esse tipo de serviço. Você pode criar um Instagram profissional vendendo esse tipo de serviço, oferecendo esse tipo de serviço. E eu tenho certeza que se você entrar em contato com pelo menos uma pessoa todos os dias durante 30 dias, eu tenho certeza que pelo menos 5 ali vão te contratar e vai te pagar esses 300 reais para ficar posicionado aqui na rede de pesquisa. E lembrando, pessoal, isso aqui não é gestão de tráfego, tá? Gestão de tráfego é uma estratégia completamente diferente, onde você monitora ali toda a questão do tráfego daquela empresa, daquela pessoa, enfim. Isso aqui é diferente, é o Google Meu Negócio. Aqui, ó, pessoal, vários vídeos no YouTube de pessoas ensinando a ficar posicionado no Google Meu Negócio. Você pode assistir esses vídeos, anotar, estudar como que funciona o Google Meu Negócio, já criar sua conta e já prestar esse serviço para outras empresas. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Hoje eu preciso dizer que investir em tráfego pago para mim compensa muito mais, porque é muito mais escalável e rentável, como eu comentei no início do vídeo. Mas para quem está começando agora e as coisas estão um pouco complicadas, né, eu acredito que alguma dessas estratégias aqui pode te ajudar muito para levantar os seus primeiros mil, dois mil, três mil reais. Isso com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo e eu acho que eu vou ter o prazer de estar te ajudando. E claro, se eu te ajudei pelo menos 1%, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like me motiva muito a trazer mais conteúdos como esse e também se inscreva no meu canal caso você não for inscrito. Nesse canal aqui eu estou trazendo vídeos todas as semanas de conteúdos validados que realmente eu aplico para ganhar dinheiro com a internet. Então tenho certeza que todo vídeo do meu canal vai ser muito importante na sua trajetória. Então corre lá no botão vermelho, se inscreva e agora é claro, né, até o próximo vídeo.